Epifania Epifania Celebramos a manifestação de Jesus aos magos do Oriente. Esta epifania, uma palavra grega, significa manifestação. E para os cristãos, é uma manifestação extraordinária de Deus, pela qual lhe se revela em fatos na história da salvação. No Antigo Testamento, há muitas epifanias, manifestações. A preparação da epifania definitiva em Jesus Cristo, esta festa de hoje, com a manifestação de Jesus, vemos a luz que atrai a si todos os povos da terra na figura dos reis magos. Essa luz encarnou-se na história, a fim de iluminar os caminhos dos homens para a salvação. O livro de Isaías, o capítulo 60, versículos de 1 a 6, anuncia a chegada desta luz salvadora de Javé, que alegrará Jerusalém e atrairá a cidade de Deus, povos de todo o mundo. A carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 2 a 6, afirma que a presença salvadora de Deus no meio do povo não será só para Jerusalém, mas para todos os povos. Paulo fala deste mistério, deste projeto salvador de Deus, O evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12, A realização das promessas, os magos atentos aos sinais da chegada do Messias vão ao encontro de Jesus e aceitam-no como a salvação de Deus. Nesta catequese sobre Jesus, salvador, Belém é o lugar onde deveria nascer o Messias, o descendente de Davi. Os magos representam os homens do mundo inteiro que caminham para Jerusalém com suas riquezas para encontrar a luz salvadora de Deus que brilha sobre a cidade. A estrela, mais que um astro no céu, é o próprio Jesus, a luz que ilumina todas as pessoas. Vemos as atitudes dos personagens. Os magos dizem Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Estes homens dos sinais veem na estrela o sinal da libertação e deixam tudo. Não desistem no cansaço da longa viagem. Não desanimam pelo desaparecimento da estrela, nem com a indiferença dos habitantes de Jerusalém. Eles perseveram até o fim e encontram o que procuram. Não chegam de mãos vazias. Doam o que tem de melhor. Representam todo mundo que busca Cristo e se prostra diante dele. Esta é a imagem da igreja, família de irmãos, composta por gente de todas as raças, as cores e que aderem a Jesus como Senhor. Os doutores da lei, porém, sabem indicar o caminho aos magos, mas não vão até Belém. Herodes é ganancioso, tem o poder nas mãos, mas a criança indefesa o amedronta. Duas atitudes, portanto, se opõem nesta celebração da Epifania. O povo de Israel rejeita Jesus, mas os magos do Oriente e os pagãos o adoram. Herodes e Jerusalém ficam perturbados e planejam sua morte, mas os pagãos sentem grande alegria e o reconhecem como o Senhor. Jesus é rejeitado pelo seu povo, mas é acolhido pelos pagãos que farão parte do novo povo de Deus. diante de Jesus e destas atitudes, qual é a nossa atitude? A lição dos magos é um exemplo para nós. O caminho dos magos é o caminho dos pagãos que encontram Jesus. São atentos aos sinais, à estrela. Percebem que Jesus traz a salvação. Põe-se a caminho para o encontrar. Perguntam o que fazer aos judeus que conhecem as escrituras e, enfim, encontram Jesus e o adoram. Os magos nos ensinam a sermos peregrinos na fé, atentos aos sinais e prontos a segui-lo com generosidade. Nos ensinam a ser perseverantes, mesmo nos momentos difíceis, quando a estrela parece desaparecer e o próprio Deus parece se esquecer de nós. Eles nos ensinam a ser fiéis, apesar da maldade de Herodes ou mesmo dos católicos que encontramos no caminho e eles nos ensinam a ser generosos em oferecer o que tem de melhor. Enfim, Deus se manifesta a quem o procura de coração sincero. Que esta celebração dos santos reis, dos magos, nos ensine também a sermos abertos aos sinais de Deus e que a bênção dele nos acompanhe para vermos a sua luz em toda a realidade, em todas as pessoas. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.